Gente, boa noite a todos, quase boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro Café e Chate do Iris do ano de 2018. Hoje a gente faz a nossa décima edição desse evento, que é mensal. Então, sejam desde já todos convidados para os próximos. Meu nome é Luísa, sou diretora e pesquisadora do Iris, que organiza esse evento junto com o Genet, o FMG, que é o Grupo de Estudo em Tecnologias e Internet, daqui da Faculdade de Direito. O CEP, das Ciências Políticas, representado pela Iara. E o CETIC, representado pelo Winston. Então, o nosso tema de hoje é o uso das TIC no Brasil. E trouxemos esses dois convidados de peso aqui para falar um pouco mais sobre esse tema. Acho que dispensando as apresentações e passando para o... Vocês podem se apresentar, falar um pouco sobre suas áreas de pesquisa. Acho mais interessante o que envolvem as apresentações que vocês vão fazer hoje. Começando pelo Insta, que vai dar um panorama geral do uso da CHIC no Brasil, da última pesquisa. E depois é a Iara, que vai fazer um recorte aí para a gente. Obrigada mais uma vez por virem e a todos vocês também por estarem aqui. Você coloca para mim? Pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença. Sempre fico muito feliz quando tem uma plateia bacana. Num momento em que está rolando alguma outra coisa na cidade ou no mundo. Então, agradeço vocês estarem aqui, apesar de estar rolando jogo de futebol, enfim. Eu estava até comentando que na época que eu estava na faculdade, se tivesse jogo, não tinha evento. Era impossível você marcar um evento ao mesmo tempo de uma partida. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas dão uma importância diferente para isso. Talvez porque a gente pode acompanhar pelo celular, vai saber. Antes de eu começar a falar um pouco, eu trouxe aqui alguns gráficos e números, mas eu não quero prender a atenção de vocês com isso. Eu quero contar duas histórias fundamentais que estão aqui e fazer uma provocação para jogar para a Iara depois e para vocês. Antes disso, eu queria fazer uma pesquisa com vocês. Então, eu queria que levantasse a mão quem usa a internet no celular. Ok? E eu queria que levantasse a mão quem tem acesso à internet em casa. Ok. Bom, esse grupo aqui de 20 e poucas pessoas, claramente não é uma boa amostra do que é a realidade brasileira. E eu espero ao final da minha fala hoje aqui... Moço, pode baixar a mão, isso. Eu espero que ao final dessa tarde aqui, dessa nossa conversa, eu consiga explicar para vocês por que a gente é tão diferente do que seria a média da população, a média dos domicílios, quais são os aspectos que estão relacionados nisso. e também ajudar a pensar um pouco para que serve tudo isso. Para que a gente está falando de inclusão digital? Por que isso é relevante? Por que isso é importante? Em que aspecto isso é um tema que pauta políticas públicas? Eu sou o Winston, eu trabalho nessa organização aqui chamada CETIC. Eu vou explicar um pouco dessa estrutura NIC, CETIC e CGI, mas eu sou da administração pública, é a área que eu me formei, e eu trabalho com estatística e com pesquisa desde que saí da faculdade, trabalho com pesquisa de mercado, trabalho com pesquisa de audiência, e hoje eu coordeno esse projeto CETIC domicílios já há algum tempinho. Aqui fora a gente deixou alguns livros de publicações do CETIC, tem a CETIC domicílios, tem a Kids Online, que é uma pesquisa específica de infância. Eu mandei outros materiais, mas a gente teve uma greve do correio aí no meio do caminho, eu não sei o que está aí e o que não está. Mas, Felipe, se você vai... Obrigado, Felipe, por me ajudar. Para quem não está familiarizado com essa sopa de letrinhas, NIC, CETIC e CGI, acho que cabe uma explicação. O que é o CGI? O CGI nada mais é do que um grupo de 21 pessoas que se reúnem uma vez por mês para traçar diretrizes sobre governança de internet no Brasil. O que ele tem de especial? É que ele é formado por representantes de diversos setores. Então, em outros países, esse tipo de tema ou está dentro da academia, ou está no governo. E no Brasil, formou-se uma estrutura multissetorial, representantes do governo, representantes do setor privado, do terceiro setor e da academia. Então, esse é o modelinho do CGI. Tivemos uma consulta pública e uma proposta do governo no final do ano passado de reformular esse modelo. Então, isso está em discussão. É possível que alguma coisa mude, né? Mas, de qualquer forma, esse é um modelo que tem servido de inspiração para diversos países, porque é raro você encontrar um modelo multissetorial que funciona, que sobrevive a transições de governo e que apresenta resultados, como é o caso desse modelo no Brasil. E quem estiver interessado, depois a gente pode falar mais sobre isso. Não vou falar muito sobre isso. Só para explicar que existe esse corpo político que está acima da organização que eu trabalho. E aí, abaixo, vem uma empresa sem fim de lucro, que é o NIC. Quem tem domínio.br, registra esse ponto BR, junto ao NIC, que é a Autoridade de Registro de Domínios no Brasil. E aí, dentro do NIC, tem diversos departamentos. Dentre eles, o CETIC, onde eu trabalho. O CETIC trabalha com diversos projetos de pesquisa. Aqui eu trouxe um pouco do nosso repertório de pesquisa. Hoje eu vou falar para vocês da domicílios. Mas, como vocês podem ver, tem uma série de temáticas que são abordadas em projetos. Na maioria, projetos quantitativos. Então, a gente está falando de pesquisa quantitativa, amostral, com algumas experiências também em Qualy. E para que... Bom, sempre que possível, o CETIC faz um paralelo, ou dialoga com as referências internacionais. Então, ao longo da minha fala hoje, eu vou contar para vocês alguns desses conceitos que se utilizam internacionalmente nessa área de medição de tecnologia. E para que a gente faz isso? Bom, a gente pretende que esses dados sejam utilizados por acadêmicos e pelo governo prioritariamente. Esses dois são públicos-alvo, seriam os mais importantes na nossa avaliação. E a gente quer que o dado seja utilizado para pesquisa científica e também para formular e monitorar políticas públicas. Então, esse é um pouco da organização em que eu trabalho. A minha fala vai se basear no projeto CETIC Domicílios. A edição de 2016 é a última que está divulgada. A de 2017 a gente está concluindo agora e deve lançar no segundo semestre. Por que eu acho que é interessante falar sobre a CETIC Domicílios? Porque no Brasil a gente tem duas fontes de dados robustas e com uma boa metodologia se a gente quer entender acesso e uso de internet no que eles chamam de demanda, que seria do cidadão ou no nível domiciliar. Você tem os dados da PNAD, que já há quatro anos coleta anualmente alguns poucos indicadores sobre uso de tecnologia. A PNAD é a maior pesquisa amostral domiciliar do IBGE. E eles têm um pedaço do questionário, lá entre 200 outros assuntos que eles dão conta, como emprego, é a pesquisa que divulga índices agora com a PNAD contínua de emprego, de rendimento, enfim. E entre esses assuntos eles têm um convênio com o Ministério das Comunicações, que agora se chama Ministério das Comunicações, ciência, tecnologia, inovação, enfim. E aí eles coletam alguns indicadores sobre uso de tecnologia. Então já há algum tempo você tem essa fonte, que é a PNAD, ou agora a PNAD contínua, que te oferece leituras no nível da unidade da federação. Porque eles têm uma amostra que tem 200 mil casos. Por outro lado, a TIC Domicílios é uma pesquisa só sobre a temática de tecnologia. Então você tem mais de 40 indicadores nessa pesquisa. Você não tem uma amostra do mesmo tamanho, simplesmente porque o recurso não é o mesmo, e aí você pode ver que a gente tem 23 mil entrevistas realizadas. Então a amostra é muito menor. Ela permite que você leia resultados pelas cinco macro-regiões. Então quando você consulta os resultados da TIC Domicílios, seja no site, seja no livro, você vai ver que os dados estão quebrados por diversas variáveis, e no nível geográfico a gente consegue ler as cinco regiões. O IBGE consegue gerar para os 27 estados. Por outro lado, ele não tem uma pesquisa só para isso, então ele tem um repertório de indicadores menor. E além disso, a nossa série histórica vem de mais longa data, desde 2008, indo para áreas urbanas e rurais, e o IBGE está lançando esses dados desde 2013. Então eu acho importante pontuar isso porque, bom, tem muita falsa verdade no que diz respeito à tecnologia, não só no Brasil, mas a gente ouve falar um monte de coisa, a gente ouve falar dos nativos digitais, a gente ouve falar que hoje qualquer um usa a internet no celular, a gente ouve falar de hábitos que a gente não... onde que eu encontro dados em que eu possa me basear para confirmar se isso são verdade ou se são falsas verdades. Então eu queria destacar aqui que na minha avaliação tem duas boas fontes de dados, tanto a fonte de dado oficial, que é o dado do IBGE, quanto os dados da TIP domicílios. Então eu começo por aí. Se alguém quiser saber mais dos aspectos metodológicos, da parte estatística, da parte de survey mesmo, depois fala comigo que eu vou adorar conversar sobre isso. Como eu falei, eu tenho duas grandes histórias para contar para vocês aqui. Uma, o que acontece do ponto de vista do domicílio. E esse conjunto de gráficos, ele está um pouquinho cortadinho, deve ser por causa da versão do arquivo, mas tudo bem. A história que eu quero contar aqui para vocês, e esse padrão de gráfico vai se repetir. Então do lado esquerdo você vai ver um gráfico que é o total dos domicílios do Brasil que tem acesso à internet. Do lado direito você vai ver a mesma informação quebrada por classe social e por áreas urbanas e rurais. Então o primeiro aspecto que a gente tem que avaliar é houve um avanço na penetração de internet no Brasil nesse período que a gente está avaliando. Então em 2008, um em cada cinco domicílios tinha acesso à internet. Em 2014 a gente alcançou a metade, e agora em 2016 o último dado é 54%. O que significa ter acesso à internet? Acho que é importante pontuar o que é esse conceito de acesso. Até 2013 a gente pedia para o respondente avaliar se ele tinha acesso à internet no domicílio. Independente de ser usado ou não, excluindo o telefone celular. Então é uma pergunta complexa, que tinha três elementos. Ele tinha que dizer se ele tinha acesso independente dele usar, porque às vezes acontece da pessoa falar Ah, eu tenho, mas é meu filho que usa. Isso acontece. Um outro aspecto é, a gente não estava interessado em saber se o acesso daquele domicílio era pelo telefone celular, e isso era desalinhado do que recomenda a metodologia internacional. E aí quando a gente mudou a pergunta em 2014, você pode ver que a gente passa a incorporar nessa medição domicílios que dizem que têm acesso para o domicílio, mas cuja conexão vem de um telefone celular. Eu vou falar bem mais sobre isso mais para frente. Então, o primeiro aspecto, sim, houve um avanço muito grande de conectividade nos domicílios. Por outro lado, e vocês vão me ouvir repetir isso diversas vezes hoje, esse crescimento não consegue superar uma lógica de desigualdade muito forte. Parênteses. Vocês sabem como é que a gente chega naquele A, B, C e D, E, nas classes sociais? Alguém sabe o que significa um domicílio classe A, um domicílio classe B? Ou a famosa classe C, que cresceu muito? Alguém já parou para pensar o que isso significa? Alguém sabe me descrever o que é isso? Perfeito. É exatamente isso. Quando você responde uma pesquisa de mercado, ele vai te perguntar se você tem televisão, se você tem banheiro, se você tem empregada, se você tem carro, e até que série você cursou. Esse critério soma uma pontuação e aí coloca numa régua para ver se você chegou no A, no B ou no C. Esse critério foi revisto em 2015, é por isso que essa série eu mostro só dois anos, 2015 e 2016, porque o critério anterior vinha de 2008. E aí o que aconteceu é que de 2008 para 2015, a quantidade de domicílios de classe C aumentou muito. Então esse critério já não discernia muito bem quem era A, B, C, D ou E. Então a maioria da população ficava concentrada na classe C. E aí eles atualizaram o critério, agora é para 15 e 16, entre os itens que ajudam a determinar se você é A, B ou C, por exemplo, é o acesso a computador. Agora ter computador conta pontinhos nesse critério aqui. Enfim, por isso que essa série eu só apresento dois anos, mas confia em mim, essa lógica de desigualdade permanece ao longo de toda a pesquisa. Se você pegar as apresentações antigas ou todas as publicações que a gente sempre falou, que o acesso à internet nos domicílios brasileiros é muito desigual no que diz respeito ao critério socioeconômico. Esse é um ponto. O segundo ponto é a distância na penetração de internet entre domicílios de áreas urbanas e rurais, que é o gráfico que está aqui embaixo do lado direito. Vejam que entre 2008 e 2012 tem uma variação muito pequena da penetração de internet nos domicílios. E a partir de 2013, 2014, você começa a ver alguma evolução. E a internet que está chegando na área rural, basicamente é a internet móvel. É essa, é a conexão 3G ou 4G, provavelmente 3G na área rural, né? É essa que chega e que permite que esses domicílios se conectem. Então aqui, primeira mensagem, houve um crescimento muito grande, mas esse crescimento se dá e ao longo da série se mostra de forma desigual, tanto por um aspecto socioeconômico quanto por um aspecto geográfico. Ainda falando do aspecto geográfico, eu gosto muito de fazer uma ressalva aqui, quando eu mostro aquele mapinha, pelo seguinte. A gente passou muitos anos comunicando que o Sudeste tem a maior penetração de acesso à internet e o Norte e Nordeste tem a menor. E aí passava uma falsa impressão de que a exclusão digital é um fenômeno da Amazônia, é um fenômeno do Agreste. Só que o que eu gosto, eu gosto de trazer para a tabela do lado direito, que coloca isso em números. Quantos milhões de domicílios estão desconectados em cada uma dessas regiões? E aí, quando você para para avaliar a quantidade de domicílios desconectados por região, de repente a região que tem a maior estoque de domicílios desconectados não é a Amazônia, não é o Nordeste, é o Sudeste, é a região mais rica. Por quê? Porque na periferia, nos domicílios de baixa renda, mesmo de regiões como o Sudeste, a internet ou não chega, ou se chega, chega a um preço que aquele domicílio não consegue pagar. Então, o aspecto socioeconômico se impõe, mesmo na região mais rica. Então, exclusão digital não é, vamos tirar esse mito da cabeça, de que exclusão digital é porque a gente não consegue pôr cabo na Amazônia. Tem um aspecto de preço, tem um aspecto de mercado que é muito forte, em especial nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos e de municípios pequenos também. Então, aquele dois terços dos domicílios tem acesso à internet no Sudeste. Sim, ótimo, é a região que tem a maior penetração de internet. Por outro lado, ainda tem mais de 10 milhões de domicílios desconectados, mesmo no Sudeste. Então, esse é um primeiro mito que eu queria desafiar aqui para vocês, mostrando um pouco dos resultados da pesquisa. Felipe, obrigado. Além disso, uma outra coisa muito interessante que está acontecendo nos domicílios brasileiros, nos últimos três anos, é, está começando a aparecer um perfil de domicílio, que é essa barrinha verde aqui. Está um pouco desformatado o meu slide, mas tudo bem, isso aqui era para estar centralizado. Quem tem toque, que nem eu, gosta das coisas centralizadas. Mas tudo bem, deve ser questão de padrão de versão de interoperabilidade de software proprietário, software gratuito. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aquela barrinha verde. Vejam que em 2014, 7% dos domicílios tinham acesso à internet e não tinham acesso a computador. E vejam que essa proporção dobrou em dois anos, 15 e 16. Ou seja, aquela imagem que a gente tem, de que os domicílios que tem, de que a casa que tem internet, tem um computador bonitinho na sala ou no quarto, ou um notebook, ou um tablet, para poder usar a internet, a gente tem que desafiar essa lógica. O que está acontecendo é que a internet chega, em 80% dos casos ela é roteada por um Wi-Fi, mas o dispositivo que está na mão daquele morador é o telefone celular. Não chega computador e chega internet. Um outro dado que corrobora isso é a própria curva de penetração de computador, que eu não trouxe aqui, mas que bateu uma estabilidade na casa dos 50% já há dois anos e no dado de 2016 ele começou a cair. A gente sabe pela pesquisa do IBGE também que esse padrão se repete e que eles deram um dado que a curva deles está começando a cair mesmo. Então, basicamente o que está acontecendo é que a internet está chegando nos domicílios brasileiros e os computadores ou param de chegar ou eles são repostos em uma velocidade menor do que a obsolescência deles. Então, essa ideia de quem cresceu com o computador e a internet em casa é uma imagem que a gente tem que questionar e tem que começar a avaliar que uma nova configuração de infraestrutura de tecnologia está aparecendo nos domicílios. A internet chega, o Wi-Fi chega, mas o computador não vai chegar. Aqui eu encerro a história do que aconteceu nos domicílios. Eu vou começar agora a falar sobre pessoas. Antes disso eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa, ocorrer alguma coisa, quer falar ou eu sigo. Então, eu vou seguir. Vai, por favor. Você tem alguma opinião sobre essa mudança entre o computador e o celular? Eu queria ver com você que quando acontece com o computador você explora mais a informática ou os conhecimentos do celular não. Então, mais consumo. Eu vou chegar exatamente nesse ponto no final da história 2. Você já contou o final da história, mas não tem problema. Basicamente, eu vou mostrar para você um dado, diferente do que acontece no domicílio, o que as pessoas estão fazendo. Que dispositivo as pessoas estão utilizando para essa internet. E aí a provocação é exatamente essa. Será que esse crescimento do celular, ele tem impacto nos hábitos que a gente tem com a internet? Será que a internet que a gente conhece quando a gente chega pelo computador, ela é muito diferente da internet que a gente conhece quando chega pelo telefone celular? Será que as pessoas que estão se habituando nesse mundo da internet, exclusivamente pelo celular, elas sabem a diferença ou as implicações do que isso representa em termos de quem cresceu usando o computador? Eu quero chegar nesse ponto, mas eu vou deixar a sua pergunta para daqui a 5 minutos. Você controla o meu tempo, senão eu vou falar muito. Bom, esse gráfico... Obrigado. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês parece muito com aquele que eu mostrei há pouco, só que aqui eu estou falando de gente, estou falando de pessoas. Essa pesquisa entrevista qualquer morador de 10 anos ou mais. Então a gente começa a pegar uma idade desde os 10 anos para fazer esse tipo de pergunta, e é complexo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que aquele crescimento que a gente vê no nível do domicílio também aparece na unidade de análise de indivíduos. Em 2008, um terço dos brasileiros de 10 anos ou mais eram usuários de internet. Em 2016, a gente tem 60%. Então, são 3 em cada 5. Eu espero que esse ano de 2017 a gente chegue no 2 terços, para eu poder falar. Em 2008 era 1 terço, em 2017 eram 2 terços. Em 10 anos a gente ganhou 1 terço. Mas aqui eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Alguém sabe, tem ideia do que significa? Quem trabalha com pesquisa segue um conceito muito rígido do que é usuário de internet. Vocês têm um palpite do que é usuário de internet? O que ocorre para você quando eu falo usuário de internet? Quem é usuário de internet? Eu fui olhar o Rodácio para ver sem spoiler aqui, mas você não tirou, você tirou. É de propósito. Alguém? Tem algum palpite? Mas eu vou te fazer uma pergunta, para descobrir se você, por exemplo, como é que eu pergunto para você se você é usuário de internet? Oi, você usa internet? É isso? Mas usa, usa quanto? Usa muito? Usa pouco? Usa todo dia? Usa em casa? Usa no trabalho? Usa na rua? A gente tem gente que trabalha, a gente tem que trabalhar, 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 no caso, então você está imaginando que essa noção de usuário, ela tem a ver com... O conceito que a gente utiliza, que é o conceito internacionalmente acordado de usuário de internet, é todo indivíduo que utilizou a internet, pelo menos uma vez, nos últimos três meses antes da pesquisa. E esse conceito, ele foi atualizado em 2014, porque antes era uma vez nos últimos 12 meses. Então, boa notícia, esse conceito é atual, é recente, super recente. O indivíduo usou uma vez nos últimos três meses, ele é considerado usuário de internet. É evidente que a pesquisa também vai perguntar onde ele usou, por que dispositivo, e vai perguntar a frequência, se ele usa todo dia, se ele usa uma vez por semana, etc. Isso são indicadores. Mas a noção, o conceito de usuário, ele é um pouco diferente do que a gente que está aqui usando a internet o tempo todo, em duas telas ao mesmo tempo, tem na cabeça. Porque ele dá conta também de gente que vai ter um uso mais ocasional, um hábito de uso ocasional. Gente que não tem o dispositivo que usa na escola, ou que usa uma vez por semana no telecentro, ou que faz um curso. Enfim, você está abrangendo toda essa população também. E é evidente que hoje no Brasil, a proporção dos usuários de internet que usa todos os dias é da ordem de 80%. Se é da ordem de 80%, é porque tem um contingente que não usa todo dia. Vale destacar. Então, aliás, o conceito está escrito ali, usou a internet há menos de três meses. Mas, enfim. É que tem tanta informação que passa despercebido. Mas tudo bem. Então, ao mesmo tempo, o mesmo movimento de crescimento que eu mostrei antes no domicílio se dá aqui. E da mesma forma que existe um crescimento, esse crescimento não é capaz de questionar a lógica de desigualdade que eu estou apresentando. Então, a mesma estrutura de desigualdade que eu mostrei antes da questão socioeconômica e da questão geográfica se dá aqui também quando a gente fala de pessoas. Diga. E a gente fica a força para a velocidade do desenvolvimento de produtividade da população. Usar um critério tão defasado que também é muito falsa da realidade. Essa pesquisa é assim. Eu poderia dizer que, em certo aspecto, não vai nada. Porque considerar como usuário quem teve um acesso a três meses está muito fora do que hoje você pode considerar como um usuário de fato. Não um usuário que eu disse para que eu partimos de uma ficção de que quem teve um contato com a internet a três meses, seja pelo motivo que for na condição que for é um usuário. Não é. Não é. Estou concordando. É o que pode falar eu fumei maconha quando era adolescente. Não sou usuário. Ou fumei, mas não traguei. Não sou usuário. É mais ou menos por aí. Claro, se eu não tive contato com a internet no último mês, eu não sou usuário. Estou concordando contigo. Só tem um aspecto que eu acho que a gente tem que valorizar nesses conceitos estranhos que é, da mesma forma que o Brasil mede assim, outros países também medem assim. Mas a questão é que qual é a utilidade dessa pesquisa? Para que ela serve depois de analisar? Dependendo do seu objetivo ela está perfeita. Mas até onde eu acompanhei o seu discurso eu acho que não. Porque eu quero saber do nosso contrato pelo Danquino do acesso que o brasileiro tem à internet. Que é o que essa pesquisa deveria nos dizer. E a nossa visão. Porque ela está considerando alguém que teve um contato eventual não é ocasional. 3 meses não é ocasional. 3 meses. Eventual. Quer dizer, esbarrou com ela na rua. Sim. Pode ser esbarrado na rua, pode ser na casa de outra pessoa, pode ser usado no celular de outra pessoa. Há 3 meses você não teve contato. Pode ser uma semana sem acesso à internet eu estou fora do meu universo. Daqui uma semana eu vou ter muito atraso para tirar isso. Eu estou falando de 3 meses. Entendo, concordo em partes com o que você falou. Eu concordo que esse critério não dá conta da percepção que a gente tem ou do nosso anseio para compreender como a tecnologia e os hábitos de uso e o impacto que ela tem no nosso cotidiano e talvez 3 meses nem seja um bom critério para nortear políticas públicas. isso eu estou concordando em absoluto. E como eu falei esse critério foi realizado em 2014 porque desde 2005 a metodologia que foi estabelecida em 2005 para medir o uso de internet ela dava conta de um período de 12 meses. Hoje em dia além do período de referência tem um outro conceito que desafia os pesquisadores da área que é o que é internet? O que demônios é internet? Então se eu chego para a pessoa na rua e falo assim você usa internet? Não. Você tem WhatsApp? Ela sabe o que é internet? Não sabe. Ela se dá conta de que ela está utilizando troca de dados em protocolo TCP e IP? Ela não sabe o que é isso. Mas ela está usando internet e ela não sabe me dizer isso. Então hoje em dia o pessoal que está discutindo a referência internacional está muito preocupado com mais até do que em 3 meses está muito preocupado com como é que eu vou captar esse novo usuário que chega por telefone e celular que chega em um país em desenvolvimento que para ele internet é o ícone do navegador do celular. Ele não reconhece que os aplicativos estão utilizando internet ou ele só reconhece porque ele precisa buscar uma Wi-Fi gratuita. Então trabalhar com pesquisa mas eu volto para um outro ponto que aí é o ponto que eu discordo que é assim trabalhar com pesquisa quantitativa é trabalhar com limitações. Você traça um desenho do que é o seu conceito e vamos com ele. Existe um problema de você mudar ele muito que é o problema de comparabilidade tanto ao longo do tempo então se eu mudar por exemplo em 2017 a partir de 2017 o conceito não vai mais ser 3 meses vai ser toda semana eu vou ter uma quebra de série por senão eu coleto esse dado de frequência mas por exemplo o IBGE não coleta o IBGE também usa o critério de 3 meses mas ele não tem espaço no questionário para perguntar a frequência por exemplo então o IBGE não vai nem te dizer quantos milhões de internautas são diários ele não tem espaço de questionário para isso porque ele está preocupado por exemplo em medir rendimento e um outro aspecto de comparabilidade é entre países então se hoje eu consigo te dizer que o Brasil tem uma proporção de usuários que é menor do que Uruguai, Chile, Argentina e Colômbia por exemplo é porque todos esses países quando perguntam perguntam na porcaria dos 3 meses então é aquele standard que é ruim mas é um ruim em que todo mundo consegue minimamente se olhar nesse espelho faz sentido não só realça o paradoxo porque se eu fixo os 3 meses historicamente eu posso medir o avanço da internet mas se eu não adapto o padrão de 3 meses para ir reduzindo esse eu não tenho o avanço social na distribuição da internet concordo isso eu concordo contigo por exemplo eu tive esse debate com a UIT no ano passado sobre o conceito desde banda larga porque eles estão resistindo em atualizar o conceito de banda larga que é uma conexão de 256 Kbps então se um país consegue levar a conexão de 256 Kbps para uma comunidade ele está dizendo que ele está conectando de banda larga e eu truco porque 256 você não vê YouTube 256 você não sobe uma foto mas sim é uma preocupação muito grande mas aí eu volto para esse ponto quem trabalha com pesquisa tem essa limitação e em especial quando você dialoga com referências que são acordadas com outros países rende uma cerveja eu te contar como funcionam esses padrões é uma salsicha a gente só aceita e consome porque se a gente for parar para pensar como elas são feitas eu vou seguir só por causa do tempo mas eu quero voltar eu ia te pedir para ir aí concluir mas eu quero voltar para esse ponto esse aqui é o ponto que eu queria falar na pergunta Odélio eu sempre confundo você com o Davi não sei porquê eu queria voltar no ponto do Odélio que é o que está acontecendo do ponto de vista dos dispositivos então aqui eu estou mostrando para vocês eu quero destacar a linha verde a linha verde ela é de usuários de internet que utilizam apenas o telefone celular para acessar a rede então a linha laranja é o usuário que combina combina o computador com o celular e a linha azul que está caindo bastante é o usuário exclusivo de computador que não usa o celular basicamente o que eu consigo contar aqui é que está tendo uma transformação rápida da combinação desses dispositivos e aí como é que é a experiência de uso de internet ou quais são as possibilidades que esse internauta exclusivo de telefone celular tem será que existe uma desigualdade no próprio uso da internet dado o dispositivo que você tem acesso então será que não basta mais falar só sobre exclusão digital sobre o cara utilizar ou não seja todo dia seja três meses tem uma camada a mais aqui que se dá pela possibilidade da plataforma que você está utilizando e eu acho que como o próprio Délio já destacou isso é uma dimensão que tem que ser avaliada então isso encerra a segunda história que eu tinha trazido para vocês aqui eu não sei se vai dar para ver muito bem mas eu queria só é porque o rótulo dos eixos das categorias foi para o espaço mas eu sei alguns de cor eu posso me mexer ou vai atrapalhar eu quero destacar dois aqui para vocês obrigado esse cara aqui dois terços dessa população da barrinha número três utiliza só o celular para acessar a internet e essa barrinha aqui três quartos dessa população aqui utiliza só o celular para acessar a internet então para concluir minha fala eu queria que vocês adivinhassem quem são esses caras já que eu perdi o rótulo do eixo x alguém tem algum palpite quais são as populações que estão mais marginalizadas e que utilizam que se chegam a ser os horários de internet utilizam só o celular e estão desprovidos de acesso pelo computador não é tão difícil dado que eu já mostrei zona rural e faixa etária é uma ótima discussão mas não é no caso a zona rural a zona rural é essa aqui e esse cara aqui é um indivíduo de classe D e E então o pessoal de novo estou reforçando a lógica que eu já falei para vocês da uma lógica de exclusão de sócio-econômica e uma lógica geográfica eu não tive tempo de trazer nessa apresentação a lógica etária mas tem uma desigualdade etária muito grande quando você avalia as populações que tem entre 16 e 34 anos as proporções das que são usuárias nesse conceito ruim são da ordem de 4 em cada 5 da ordem de 80% quando você avalia a população de 60 anos ou mais é 1 em cada 5 é 19% então tem uma desigualdade no uso da internet muito forte no aspecto etário mas Pedro eu não tive tempo de trazer essa discussão então vou deixar ela para as perguntas você acha que isso é um indicativo de exclusão mesmo? porque é o que eu estou a falar é assim eu faço aquela minha experiência com a internet cada vez menos eu uso computador o que eu fazia no ano passado precisava de um computador hoje eu posso fazer junto ao celular o que eu fazia eu queria isso coisas como fazer há 5 anos 3 anos atrás eu não precisava mais então o tempo que eu dependo de usar um computador hoje é muito reduzido se eu for considerar alguns coisas coisas que eu não fazia no celular hoje eu já posso fazer temer essas coisas tudo na conta de tempo social isso eu já não uso no computador há muito tempo então talvez não seja uma questão de exclusão porque essas classes que usam mais no celular são as que já entraram passaram a ter acesso à internet quando o celular já supria uma série de necessidades que o usuário tinha anteriormente e nem se acostumaram com aquilo certo? é porque o usuário pode ser visto assim como opção ou não você pensa que você usa mais celular mas se você quiser assistir hoje no Netflix do seu computador ou na SuperSmart TV você vai assistir esse outro usuário que vai ter seu acesso esse jovem de preferia você acessa só ao celular não tem opção dentro dele está na minha casa minha terra em televisão tem computador tem tudo lá e a menina fica lá tudo que ela assiste é o celular mas nesse caso é uma escolha mas eu estou falando desses jovens de preferia eles não vão ter todas essas condições eles só vão ter o celular isso é uma exclusão tem a necessidade do computador eu vou pedir eu vou fazer minha função aqui de mediação por favor deixar o debate para a próxima etapa eu adorei porque eu não precisei falar e deixei eles lá a gente deixa para uma próxima etapa eu encerrei pode mover desculpa eu vou pular essa parte o meu e-mail está aqui e todos os resultados que eu mostrei para vocês estão à disposição no sítio do CETIC além disso eu trouxe algumas publicações estão ali fora e qualquer coisa esse é o meu e-mail eu respondo então podem me escrever obrigado obrigado Winston e aí a gente passa para falar da Yara e depois a gente volta para o debate eu juro não o debate já começou sensacional me deu vontade de falar junto com o Winston como você chama? Luiz na hora que ele está falando de pesquisa que é uma coisa que o Winston a gente conversa inclusive a gente começou a nossa amizade conversando sobre o pesquisa foi isso né Winston mas antes de começar eu só queria complementar porque eu fiquei com muita vontade de falar na hora que o Winston falou da questão da metrificação internacional uma série de limitações mas eu acho que é importante também mensurar às vezes de uma forma mais abrangente para conseguir entender também quem não é essa galera que a gente chama de heavy users nós aqui que usamos todo dia toda semana e tal se a gente fizesse um crivo muito próximo tipo uma semana mesmo que a gente decidisse né corromper todas as metrificações internacionais quem mexe com pesquisa vamos medir porque a gente quer e tal se a gente pegasse a galera que usou nas últimas duas semanas que usou na semana passada a gente exclui a possibilidade de ouvir na pesquisa e traçar também políticas para essa galera por estar ouvindo só uma parcela então igual o Winston comentou 80% dos respondentes usaram na última semana usam de uma forma bem frequente etc então a gente já tem uma gama é muita validade amostral estatística de resultado ali de pesquisa sabe Luiz e então tem muito resultado massa sobre essa galera que é o que você está chamando de usuário que a gente conhece mais como usuário mesmo do dia a dia etc mas entender quem também não faz parte desse perfil é interessante porque se a gente não ampliasse de fato o escopo a gente não saberia essa galera que não usa com que frequência quem são eles qual que é a idade qual que é a frequência que eles usam que dispositivo que eles usam mesmo não usando com tanta frequência aquelas coisas que o Winston comentou então a pesquisa tem um pouco essa finalidade também de ouvir todos os tipos de um perfil usuário eleitor qualquer que seja o perfil para poder enfim então vamos então desde que a Luisa me fez o convite ela falou que o Winston ia vir e como eu já conheço o trabalho de excelência que o pessoal lá do CETIC faz que o Winston faz falando muito de TIC domicílios de usuários e etc e assim é um trabalho de excelência mesmo não estou falando para puxar saco assim de jeito nenhum porque a pesquisa que eles fazem é sensacional todo ano e etc então assim eu pensei o que eu posso falar diferente porque se eu falasse de usuários e de domicílios alguma outra estatística de alguma outra fonte ou tentasse falar sobre isso também assim eu acho que o que ele trouxe já é sensacional então talvez não agregasse tanto eu pensei vou falar de uma outra pegada né falei com a Luisa que tal se eu falar de tecnologia de informação e comunicação mas mais da perspectiva de governo eletrônico né como que os governos estão nisso e o CETIC também tem a TIC governo eletrônico né que também é massa sou uma que sou uma leitora sei lá assídua eu é o Guita toda a galera do CEP só fazendo um parênteses Marcos Davili é o Guita Davi tá ali no fundo o pessoal do CEP aqui Davi quero você eu e o Winston conversando depois sobre MGOV você falou muito de celular o Davi fez um TCC sensacional sobre uso de smartphone e etc e tal enfim na hora que eu vi o Davi chegando eu que bom então tá aí eu pensei assim esse foi um trabalho tá o Guita ali que foi com a autora desse trabalho é é é é Elga Almeida Almeida vírgula Elga eu chamo ela de Elgita foi um trabalho que a gente fez de discussão teórica mas também de coleta empírica que a gente apresentou num evento e aí eu em alguns momentos quando eu trouxe umas tabelas até vai estar um pouco confuso mas chegando lá eu explico eu tentei passar um pouco da apresentação mais pro pro diálogo que a gente ia fazer aqui então ela tá às vezes tá um pouco grande eu vou ir te pedindo pra passar por lá algumas partes beleza então tá é então assim só pra pontuar minimamente da Elga qualquer coisa Elga qualquer coisa se quiser se me interrompe né e a gente vai batendo bola aqui André a Luísa falou que na hora que eu falasse Elga em algum momento você dá um close né pra mostrar que é Elga aí então só pra falar mais ou menos do ponto que a gente tá partindo eu vou pincelar rapidão assim essa parte mais teórica então assim a gente partiu da discussão de democracia representativa e o que se espera da questão da representação numa democracia que tem sido feita desde o século 18 e etc e tal enfim pode passar isso então o que é a democracia representativa de onde a gente tá partindo é uma complexa mistura de deliberação e votação autorização formal e influência informal que envolveria representantes e cidadãos em uma lógica onde a representação não seria um mero esquema de delegação de soberania toma votei em você vai lá faça o que você quer mas um processo que conecta a sociedade e instituições e cada vez mais né assim vamos combinar todos os que estamos vivendo um momento político temos vivido nos últimos tempos que essa questão tá ficando cada vez mais efervescente nós queremos ser ouvidos independente qual grupo que a gente represente então assim isso tem ficado cada vez mais complexo essa discussão sobre haja visto o pessoal lá do DCP né Marcos tá aí que a galera tem discutido muito essa questão então vamos lá o caso da América Latina que é a parte empírica do nosso trabalho ele é emblemático ainda mais quando a gente para para analisar a crescente crise de representação que vem vindo nos últimos anos pode passar na região então tem sido observado assim níveis muito níveis muito baixos de apoio público a políticos e instituições tem pesquisas internacionais com metrificação também internacional padronizada para poder dimensionar sabe assim igual aquilo que o Winston falou vários países confiança nas instituições aí quando vários países perguntam da mesma forma você consegue comparar o Winston falou sobre o uso em países da América Latina no final tem um gráfico aqui no meu sobre isso então assim é uma na América Latina como um todo nos últimos anos tem sido observados níveis muito baixos de apoio público a políticos e instituições então assim percebe-se e percebe-se ainda um mal estar relacionado à democracia representativa onde há um senso difuso de que políticos e cidadãos habitam mundos diferentes e falam línguas mutuamente ininteligíveis então para além da crise da confiança a gente não confia nos políticos nas instituições a gente que eu falo é sociedade não é o que nós aqui representamos enquanto grupo assim que a gente fala igual o Winston fez a pesquisa de quem aqui não sei o que tem acesso à internet quem não sei o que a gente também aqui nesse ambiente universitário de cursos muitos provavelmente aqui devem ser da área de humanas etc a gente não representa muito essa esfera geral porque a gente discute política a gente fala sobre isso então assim na população como um todo isso está um pouco está um pouco diferente assim então as pessoas têm tido mesmo uma sensação de esgotamento de não confiança de não confio em mais ninguém então assim isso tudo que a gente muitos de vocês devem estar ouvindo por aí então é esse mal estar de que os políticos e os cidadãos tipo políticos e os cidadãos a gente nem habita os mesmos nem falam nem falamos as mesmas línguas que eles tipo o que eles estão fazendo lá que não é o que a gente está falando aqui então é como se a gente tivesse todo mundo separado né então vamos lá estou falando isso tudo só porque isso vai ancorar como que foi a nossa pesquisa empírica então assim parece ser urgente falar sobre a importância de fortalecer a contabilidade vertical com ênfase na contabilidade social vertical o que que é o processo da gente se aproximar da gente acompanhar mais e das entidades políticas os agentes políticos e as instituições também serem mais responsíveis mais transparentes mais abertos publicarem mais as suas coisas em plataformas online terem mais formas de participação popular então tudo isso culmina na lógica de EGOV talvez seja o próximo slide que está um pouco por aí sim então é aí é mais ou menos isso eu já falei que ah então parece que assim então considerando esse desencantamento de forma geral um passo importante e óbvio a ser dado pelas instituições o que que a gente acha né as instituições precisam e os agentes públicos precisam ter um compromisso com a transparência e responsabilidade e com a expansão definitiva da informação e comunicação entre representantes e representantes então nossa beleza tudo culmina para que a gente ache é isso que eles precisam fazer mas e aí eles estão fazendo a gente acha que eles precisam fazer estão fazendo então vamos lá pode passar eu acho que eu vou pular algumas aqui então assim além disso canais que permitem a comunicação direta entre cidadãos e líderes políticos para aumentar a pluralidade de vozes né de minorias então que influenciam o debate público também agendas políticas e decisões tomadas pelos representantes então aí entra a questão das minorias de serem ouvidas enfim então se houver uma mudança na forma nos canais de informação e a comunicação o resultado fatalmente levará a mudança importante esse fatalmente ficou meio estranho eu estou parecendo que é uma coisa ruim mas não levará a mudanças importantes levará ou levaria né então vamos ver qual que é a questão então as chiques permitem pode pular esse isso aí eu já falei então tá só para pontuar então o que que é o conceito de e-gov isso é muito discutido já estão tendo atualizações conceituais existe uma discussão entre e-government e-governance que são coisas diferentes democracia digital então assim esses conceitos também são discutidos internamente aqui no Brasil e internacionalmente então é difícil às vezes partir de algum ponto mas então a gente tá partindo da ideia de que iniciativas de e-gov são conhecidas como práticas que oferecem serviços e informações governamentais em plataformas eletrônicas principalmente websites para cidadãos empresas e outras agências nesse conceito de e-gov não entra a dimensão participação que aí já é o que tem atualização que aí já seria e-governance que é o terceiro eixo né que seriam serviços informações prestação de serviços disponibilização de informações e o terceiro eixo seria abertura para canais de participação para você chegar lá e votar em alguma coisa de uma forma online então nesse conceito não entra participação aí já seria e-governance então considerando esse conceito de e-gov pode passar pode passar o próximo também a gente com ferramentas pode fortalecer os mecanismos de controle tá então assim aí ele parte também do pressuposto que com ferramentas online então os representantes podem fortalecer os mecanismos de controle e prestação de contas aos cidadãos e tornar mais transparente o processo todo de governança da legislatura dele quaisquer que seja ou também não sendo um agente às vezes um governante ou incumbente de algum cargo uma instituição também uma instituição pública de forma geral pode passar então tá vamos ver vamos ver então se os governos da América Latina andam fazer o que eles andam fazendo nesse sentido e da informação não dos serviços por quê? porque por um recorte também metodológico e de esforço empírico de coleta a gente teve várias tomadas de decisão a fazer que um pesquisador empírico do mercado tem que fazer um pesquisador de um instituto de pesquisa sensacional igual o CETIC tem que fazer e um pesquisador da área acadêmica também tem que fazer que é fazer recorte então por isso a gente fez o recorte de alguns países da América Latina depois eu posso explicar para quem quiser entender melhor porque a gente também não pegou todos porque a gente pegou países representantes de regimes políticos diferentes então a gente incluiu Haiti e Cuba porque eles representam regimes diferentes de Uruguai etc e tal então a gente fez esse recorte também mas a gente também fez um recorte conceitual a gente para além de não trabalhar com o conceito que abarca a questão da participação porque isso aí seria uma outra discussão a ser feita também a gente não fez uma coleta empírica para observar se os websites a gente também fez um recorte empírico a gente fez um recorte norteador de coleta empírica para a gente nossa nem na hora que ia ser a tabela a gente fez um recorte seria o Windows mostrando o seu principal reiniciou não, deu até lá a zona da morte sério? sério nossa nossa equipe multidisciplinar vai dar jeito eu espero ele gosta de fazer na verdade gente isso tudo aqui quem sabe é para a gente não falar disso o governo não quer transparência inclusive nas apresentações não quer transparência mas aí assim então só para não vocês querem que eu continue que eu dou um passo pode não se você conseguir falar não eu posso falar não ter computador é uma coisa ruim é não é porque o próximo era a tabela com os dados assim mas tudo bem então eu vou falar da metodologia que foi a gente fez como eu estava explicando a gente fez a decisão de não falar sobre participação primeiro aí depois a gente decidiu também entre os dois eixos que sobraram informações e serviço prestação de serviço não observar mecanismos de prestação de serviço como emissão de uma nota fiscal se no site tem emissão de nota fiscal se tem alguma certidão que você consiga tirar que aí caracteriza de fato um serviço prestado é quando existe uma transação ali naquele site uma informação sobre um serviço não é um serviço então se o cara colocou lá para tirar a candidatividade vá ou ai é uma informação não é um serviço um serviço ele necessita que haja alguma prestação ali no próprio site mesmo e informações sobre serviço tem muita mas serviço de fato não existe ainda essa sofisticação em muitos dos países que a gente observou aí a gente observou então informações a gente colocou alguns itens que a gente observaria em cada site e a gente entrou no site de alguns países acho que a pasta do funk é mais ai esse André é meu irmão gente juro não é mentira não tem escrito moema nele vocês podem ver ela é impressão vamos expor a moema mas se fosse também gosto de funk estamos juntas funk é uma das melhores pessoas de produção de conteúdo na internet não e é uma manifestação cultural top né é marketing não top eu estou viciada em top estou estressada com isso eu acho que a gente conseguiu recuperar aí não se tiver dado pau no ar aqui eu posso tá no meu drive foi foi pode descer muito é pode 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 passar aí ó é então ela até tá em inglês porque a gente apresentou esse trabalho em outro local que precisava ser em inglês né tipo é não porque foi num congresso em Berlim mas aí a gente apresentou lá e aí tinha que ser em inglês então na tela anterior eu já eu passei essa tabela eu dei um print nela porque ela tava desconfigurando então tá todo em inglês mas na tela anterior se puder voltar tem os itens eu traduzi eles pra português eu coloquei não anterior aí então tá aí o que que a gente observou nos sites né se tava disponível o atual plano do governo se tava disponível também ações e orçamentos de legislaturas anteriores pra essa questão da continuidade tipo não vou apagar todo o passado e agora só vejam o que eu tô fazendo se tinha informação de transferência de fundos se tinha informação sobre processos de licitação é informações sobre planos de políticas públicas e ações em andamento posições públicas do incumbente no caso se é entrevistas discursos etc eventos que ele participa a agenda da presidência e links das redes sociais privadas da previdência volta uma tela por favor Felipe que eu acho que tinha outras não então é só isso mesmo aí esses foram os itens que a gente observou e fez a coleta nos websites pode aí pode foi na tabela e aí sempre que tinha a gente colocava sim e sempre que não tinha não e aí eu já falei mais ou menos eu não vou ficar se não vai tomar muito tempo aqui se eu for falar da escolha dos países a questão do regime e tal assim vocês podem conversar a gente pode trocar ideia no final alguma pergunta eu e a Elga estamos aqui tão difícil chamar de Elga e aí a gente pode conversar sobre isso também aí culminou nessa tabela de presença e ausência dos itens eles estão todos ali no canto eu também vou passar direto vocês querem dar uma olhada porque aí hoje eu vou falar sobre os principais é o Brasil ele mas tem algumas é tem tem ressalvas né que embora exista lá é isso às vezes é um são informações que necessitam que jogam a pessoa para links de outras páginas então as nuances específicas de cada país tem muita coisa para ser analisada mas de forma geral assim algumas coisas confirmaram o que a gente esperava mas outras nem tanto assim e e também o que a gente viu foi que não que não está conectado muitas vezes ao regime político daquele país então tem mais a ver às vezes com uma com uma disposição de investimento do governante do partido que está no poder naquele momento então nem sempre é uma coisa tipo o regime do nosso país é esse a gente faz isso somos transparentes ou não somos então tem mais a ver com o incumbente que está no poder naquele momento e isso vira de verdade quando sai um incumbente e entra outro dependendo do partido que ele é que ele representa ou ele fecha tudo ou ele abre tudo ou ele disponibiliza mais coisas ou disponibiliza menos coisas que isso também num outro trabalho que a gente fez eu e o Marcos aí a gente falou um pouco a gente tratou um pouco dessa questão mas foi focada em avaliar a presença e como se dá essa presença dos deputados da Câmara da Câmara Federal aqui no Brasil aí a gente pegou algumas variáveis de partido algumas coisas para explicar um pouco mais da presença deles não faz tudo por exemplo o Brasil o Guaia era algo de imaginável que fosse desse resultado da Câmara que era uma devocatória de prendas talvez mais abertas e aí a gente vê que várias possibilidades de informações que os países pudessem dar a gente não achou então assim não tem plano documental não tem as ações de alunos de labores então é exatamente esse é um ponto específico assim e depois quando a gente vai analisar os parlamentares fica também bem marcado assim a gente vê que existe uma possibilidade sobre o preço das ideologias partidárias e existem algumas mudanças isso pode afetar se vai ser mais aberto ou não e às vezes a gente esperava resultados muito bons de alguns países como o Uruguai resultados às vezes de mais fechamento apenas às vezes a gente esperava que não tivesse por essa crítica na verdade não é muito tipo de crítica a gente trata de outra forma mas assim a gente esperava que não tivesse nada e ele tem algumas possibilidades de informação então isso vai mudar realmente ela não vai ter nenhum viés de tipo de democracia ou qualquer coisa uma coisa também que eu pontuei em algum dos próximos slides eu coloquei como resultado não mas pode deixar é que se vocês separarem a metade de cá para cá está mais laranja e de lá está mais verde então assim o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 começam a ser coisas o 7 o 8 assim olha o 8 por exemplo indicação dos links das redes sociais o 7 a agenda do presidente muitos tem assim porque é uma coisa que interessa ao governo apresentar tipo nosso presidente está fazendo isso nosso presidente está fazendo aquilo mas na hora do vamos ver de apresentar alguma coisa mais importante para a sociedade e que fale sobre transparência de fato tipo olha nossos orçamentos olha nossa execução orçamentária aqui olha o que a gente está fazendo com o dinheiro olha e tal está sendo mais fechada então isso em geral né gente tem as exceções e o caso do Brasil que a Álva falou a gente achou quase tudo tudo está presente né tudo a gente achou lá de alguma forma mas esse esterisco aqui esse esterisco significa que é lá como eu tinha comentado é o usuário né o visitante sei lá ele é redirecionado para outro website então não está presente de fato no portal do governo brasileiro aquela informação que qualquer pessoa estrangeira ou qualquer cidadão comum que nem sempre tem acesso ele acaba buscando sempre o site do governo central se ele começa a ser redirecionado para um monte de portal a gente achou por exemplo a segunda que é ações é os orçamentos de legislaturas anteriores não está no portal principal no website principal do governo brasileiro aí vai para outro site nesse outro site tem outro link não sei o que a gente achou alguns casos que estão melhor explicados no artigo que vai mandando a pessoa vai mandando na hora que ela chega no terceiro quarto link e pede cadastre o seu CPF não sei o que não sei o que então é de fato uma informação ela está lá ou ela está fazendo figuração para te fazer desistir porque chega uma hora que você tem até que se cadastrar para ter acessado mas beleza pode passar então é isso que eu já falei não é rádio é possível vocês não chegaram a pesquisar sobre obrigação de lei de acesso à informação que eu achei essa pesquisa não tinha uma branca assim não é só dos programas do governo assim no começo ele tem sobre geimões e tal mas isso no Brasil você tem a lei de acesso à informação teoricamente deveria ter tudo mas a gente sabe que não tem então é isso chegaram a fazer essa pesquisa assim o que é importante talvez para as pessoas mesmo eu queria para mim sinceramente não então isso a gente incluiu essa coisa agenda do presidente link para as redes sociais justamente para mostrar o que a gente vai comentar daqui a pouco que essas coisas todas a gente acaba encontrando mas porque isso interessa ao governo mostrar que ele está no facebook ele tem uma página no instagram não sei o que que ele é um governo antenado mas as informações de fato que exigem mais transparência que olha o que pode interessar orçamentos projetos e etc plano de ação de políticas públicas resultados de execução orçamentária como ele executa de fato o orçamento que lhe é disponibilizado isso ele não abre tanto eles não abrem então assim eu acho que é pelo contrário do que você está falando ele se abre não é chapa branca nesse sentido os governos de forma geral dos países que a gente comparou eles se abrem para o que lhes interessa se abrir para o que interessa para o cidadão e para o que de fato colocaria ele em risco ele em cheque o que pode colocar o questionamento talvez não do cidadão porque não existe a TIC e GOV que o CETIC faz mostra um pouco disso que assim não existe tanto a cultura no cidadão e a vontade de entrar lá e ficar fuçando mas os telejornais os portais estão aí e tem linhas especializadas em ficar procurando essas informações que nem sempre eles acham então o governo a ele interessa muitas vezes botar lá o discurso do presidente a agência não sei o que mas a parte que é mais que lhes coloca em xeque nem sempre eles colocam sobre lei de acesso a gente já fez alguns estudos sobre essa questão mas para ser comparativo com a América Latina nem todos os países que a gente queria pesquisar tem lei de acesso tem leis parecidas e mesmo nas que tem tem outros países que tem iniciativas similares e até melhores não são comparativas por uma questão de regulação mesmo que as coisas são diferentes então é muito difícil fazer uma pesquisa comparativa e da América Latina que falando sobre esse assunto tá foi meio que uma estratégia mais de de recorte mesmo de nortear a mente precisa então tá isso eu já falei que é não ser válido pode falar também de Haiti e Cuba então assim todos os sites dão atenção e espaço para apresentar a figura do atual presidente foto, biografia, discurso também é dado muito espaço a informações sobre a estrutura do governo aqui as agências que a gente tem os departamentos não sei o que e tal as homepays da maioria dos sites trazem notícias sobre as últimas ações dos governos então naquela página inicial tem notícia tem olha o que fizemos ontem e tal não tá aqui mas os links para as redes sociais exceto o de Cuba por motivos no de Cuba não tinha nenhum que a gente achou nenhum de redes sociais e a agenda então assim últimas ações do governo e a agenda presidencial pode passar por outro lado a gente não observou a mesma coisa dos portais em fornecer informações sobre os planos de governo projetos políticos públicos mandamento questões financeiras licitação transferências então assim é essa dualidade né pode passar a verdade eu acho que o foco de Costa Grande do Si é que tem um marketing político sabe então a gente começa a parte do marketing da propaganda da coisa é isso que eu estou chamando de comunicação chapa branca comunicação chapa branca é institucional é o NBR sim exatamente então é feito um fotomunia do presidente do Sial as crianças que estão é mas o grosso da política pública na verdade o grosso da informação pública você quer ver a questão de contas ela não está lá não está disponível então é isso então existe essa escassez então beleza é o que o Insta falou sobre que ele fez a provocação de São Paulo será que é mesmo a questão tipo é de investimento é de falta de estrutura porque no Sudeste ainda falta muita ainda tem muita gente sem acesso então o problema não parece ser de possibilidade de investimento de existência de um website todos eles têm de estrutura e sim de interesse mesmo do que está por trás de um incentivo de se mostrar em alguns aspectos em outros não isso é estratégico também não dá para a gente pensar que coitados vão usar porque eles não sabem subir lá informações é estratégico a gente ver isso em várias capitulas e governos brasileiros então é tipo o compromisso do governo com a transparência e responsabilidade ponto é limitado limitado para não dizer outro adjetivo meio desinteressado e etc é o que a gente está comentando aqui a estrutura a mão de obra muitas vezes existe existe gente ali alimentando existe gente fazendo tudo a tecnologia de informação e comunicação os websites etc e tal estão ali as pessoas já estão cada vez tendo mais acesso nas grandes metrópoles onde a gente analisou que são os governos centrais então eles estão sempre colocados em grandes metrópoles então as pessoas por um lado as pessoas estão tendo eles estão fazendo inclusive a gente pesquisou uma outra coisa que a gente colocou como anexo como a PEN nesse levantamento que foi assim existem muitas iniciativas de ampliação de acesso mas não existe mas em contrapartida não existe abertura para se tornar acessado nos governos assim né então pode passar pode passar em geral percebe pode passar aí é esse aqui ficou preto não sei eu acho que foi uma distorção do PPT mas corre mas eu leio que pode na América Latina que são os gráficos lá de acesso esse aqui é domicílios com computador e usuários de internet com computador e internet isso aqui foi porque eu colei então tem Uruguai Argentina Chile Brasil Colômbia Venezuela México Peru nos dois então assim na América Latina a proporção de domicílios com computadores e usuários de internet cresceu significativamente nos últimos anos dadas todas as ressalvas que o Winston já colocou de metrificação de mensuração como que é feita toda essa essa forma de levantamento então tem aqui os anos então de fato o acesso e o uso tem das pessoas de nós representados né tipo tem se ampliado com todas as limitações possíveis como o Winston já colocou aqui é o dado só geral mesmo aí pode passar então é os governos de cada um desses países fizeram muitos programas para expansão e inclusão digital e beleza ok parabéns isso é ótimo a gente fez um levantamento tem alguns da Cepal dentro de cada país tem políticas de ampliação de acesso e etc eles divulgam muito fazendo todas as ressalvas também de como é feito esse acesso para quem ele é feito os recursos direcionados para isso tudo isso colocado em xeque claro mas o problema é que esforços e investimentos dos governos na expansão do acesso a computadores e internet não são acompanhados do mesmo compromisso em melhorar a entrega e disponibilidade de informações governamentais online para cidadãos cada vez mais conectados pode ser então o desafio continua para se tornar mais transparente e assim melhorar suas relações com cidadãos e aumentar sua confiança em instituições iniciativas parece que os governos latino-americanos ainda tem muito o que fazer eles podem ter um site pode ter muita coisa bonita muita coisa apresentada ali mas tem muita coisa a ser feita e a questão por trás de tudo isso é se existe um real interesse em fazer a tecnologia de informação e comunicação ela existe no comparativo você fala só latino-americano de governo latino-americano em comparativo com o governo da Lega do Norte então da Lega do Norte nós estamos bem na não existe existe esse dado existe com certeza não assim esses dados existem com certeza porque esses organismos internacionais eles fazem misturações assim tem os organismos latino-americanos que fazem pesquisa só sobre a América Latina a POP latino-barômetro etc mas tem organismos que fazem no mundo inteiro tem organismos que fazem só na América do Norte isso existe a gente pode procurar e te enviar mas nessa apresentação não tem que foi sobre a América Latina sabe no livro a gente ainda está fazendo uma comparação mas via de regra nesses estudos eu tenho visto um foco maior em comparar com a América Latina até porque o contexto europeu e norte-americano e asiático é totalmente diferente em termos de infraestrutura de investimento de apropriação escolaridade de renda tem tantas variáveis que em geral os pesquisadores estão mesmo olhando para o nosso contexto latino-americano e tentando traçar paralelos com as políticas que estão acontecendo na própria região então quando você olha um gráfico como aquele que joga o Uruguai lá para cima aquilo não é à toa aquilo não é porque os uruguaios gostam mais de computador que os brasileiros ou porque eles têm copas a menos é porque eles têm investimento de levar computador para os domicílios mais pobres então em geral eu tenho visto esse recorte latino-americano como algo mais comum porque se você por outro lado eu conheço uma pesquisadora que é a Maria Alexandra que ela fala se você pega os números brasileiros de governo eletrônico o Brasil é a Suíça a questão não é a disponibilidade de números de sites de portal de infraestrutura a questão é o que a ponta faz com isso que é o outro lado que é o que o indivíduo de fato manipula ou usa disso perguntas? não obrigado muito, muito a gente tem algumas perguntas só não pode dar tela azul vamos fazer o seguinte uma rodada eu já vi que algumas pessoas levantaram a mão a gente corre três perguntas por vez e aí vocês respondem as perguntas mais breves as respostas mais breves por favor e depois a gente tem um momento aqui de discutir vamos lá três perguntas quem são os três primeiros a Laís a Ana Elisa e o Gustavo boa noite a minha pergunta vai para Yara eu queria saber da pergunta da pesquisa de vocês se vocês tem perspectiva de continuar coletando esses dados ao longo do tempo para ter uma perspectiva de como isso está evoluindo eu também pesquiso essa questão de acesso à informação nos sites do governo e eu comecei a perceber que é interessante coletar periodicamente assim como o CETIC faz para ter uma perspectiva de por que esses dados são assim e o que pode estar alterando eles ao longo do tempo e outra é se você tem alguma correlação de os países que apresentam mais informações com os países que apresentam menos que tipo de coisa está correlacionada com apresentar mais ou menos informações seriam essas duas coisas e eu queria saber se existe alguma se vocês pesquisam isso ou se existe alguma pesquisa com relação a isso do ponto de vista dos pequenos municípios ou até mesmo dos estados porque vocês trataram dos níveis federais e me preocupo um pouco com relação aos pequenos municípios e até onde chega essa abrangência do governo eletrônico e o que implica isso nesses municípios especialmente por causa de uma pesquisa que eu tenho feito mais em Minas Gerais e até me decepciona muito saber que nós somos a Suíça com relação a isso porque na minha pesquisa eu percebi que os nossos municípios estão muito atrasados com relação a isso eu pesquiso no Observatório da Qualidade da Lei e Tecnologia e Inovação e nós percebemos que existem muitos municípios que nem essas informações interessantes para o próprio governo elas não são prestadas e aí eu queria saber se existe algum tipo de pesquisa que mediu ou que pretenda medir esse tipo de coisa Gustavo e aí a gente volta para você aí gente então eu queria saber sobre eu queria saber sobre como que vocês enxergam justamente os projetos de inclusão digital que tem sido implantados recentemente o internet para todos por exemplo que ele está sendo noticiado bastante nas últimas semanas ele está com promessas imensas de conectar todas as escolas públicas do Brasil com banda larga e 40 mil municípios eu queria saber como que vocês avaliam isso com otimismo qual a perspectiva de eficácia Yara acho que é Yara com a pergunta da Laís é a segunda pergunta eu acho que pode rolar então Laís eu notei que você perguntou primeiro de continuidade da gente medir de novo existe sim o interesse a gente até pensou em depois ampliar para fazer todos no final do artigo que a gente apresentou nesse congresso a gente termina falando que a gente teve que fazer um recorte de fazer todos os países da América Latina também então primeiro esgotar e depois mensurar novas rodadas existe uma vontade não necessariamente isso vai ser factível num curto espaço de tempo por questões de outras pesquisas de outras coisas rolando mas existe sim e assim depois vou pegar seu e-mail se você quiser participar com a gente já que você estuda isso também a gente pode somar esforços e ser colaborativa é sempre bom assim então colaborativo no sentido de no sentido mútuo assim dual não é então fazer iniciativas colaborativas eu gosto a gente gosta muito aí você perguntou também de correlações né que expliquem essa esse uso maior ou não porque assim como foi uma pesquisa com um N pequeno né assim foram oito países e com poucas variáveis a gente não pode considerar como uma pesquisa quantitativa que nos dê possibilidade de correlacionar variáveis e falar nossa percentualmente algumas questões x por cento tanto que todas as nossas análises que vieram depois da coleta da coleta observacional né porque não foi uma coleta também de survey que a gente perguntou algo a gente observou a gente não perguntou para algum ente se ele faz aquilo então a gente observou e foi um tipo de pesquisa que não nos permite fazer correlações e avaliar quantitativamente os resultados mas a gente observou algumas questões que podem tipo estar associada a uma abertura maior de determinada de determinado eixo assim de quem fala mais de si próprio e não fala das informações quem fala muito de informações mas também não fala de si próprio tem um caráter muito mais impessoal o site assim então a gente fez alguns ensaios sobre o que que a gente acha que tem a ver só que são questões bem complexas assim a gente pode conversar depois se quiser a gente tem mais assim explicações então qualitativas subjetivas sobre o que a gente encontrou porque não foi um esforço que nos permite quantificar quem sabe depois a gente pode somar esforços mais núcleos de pesquisa mais pessoas e fazer uma coleta mais robusta que a gente possa chegar nesse tipo de achado né então é isso dos pequenos municípios eu vou eu quero fazer uma repaganda é para a Nelisa quando eu falei da Suíça eu estava fazendo uma brincadeira sobre o governo central evidentemente a gente tem no CETIC um estudo que é coordenado pela Manuela Ribeiro que é pesquisadora da área de governo eletrônico que se chama essa pesquisa aqui governo eletrônico no site do CETIC você tem acesso a publicação completa mas se você me mandar seus dados eu posso te mandar uma cópia pelo correio também é um estudo que na verdade são duas pesquisas tem uma amostra que é de organizações de governo central e estaduais que é parte de um recorte que chama aquilo de unidades de governo então a gente tenta amostrar em cima de unidades de governo federal e estadual e tem uma outra amostra que é sócio de municípios então é uma pesquisa inteira que pega todos os eixos da pesquisa de governo eletrônico que é serviços gestão de TI acesso à informação participação e eu estou esquecendo algum então todas as temáticas focadas tanto no recorte federal e estadual quanto no recorte de população é uma pesquisa bem interessante bem bacana foi feita em 2013 e 2015 e está para ser lançada no estágio de 2017 ela é bienal e além de porque fora isso você só tem dado da Munique que é um levantamento do IBGE que pega dados de todos os municípios e é a partir da Munique que você descobre por exemplo aqueles dados de sei lá 30% dos municípios brasileiros tem cinema sabe esse tipo de dado sai do levantamento do IBGE mas que não tem ainda um foco acho que teve uma edição que eles fizeram um levantamento focado em TIC ou em TI e esse levantamento do CETIC ele é exclusivo focado nessa fonte então pode ser uma fonte bem interessante para você e depois vou querer também conhecer o que vocês fazem e evidente que quando eu falo da Suíça eu já falei isso e bom toda essa publicação está disponível lá para download também eu ia falar alguma outra coisa e esqueci Gustavo essa pergunta é muito pinhosa Gustavo não tenho como eu sair dela de uma forma simples porque eu posso atacar de diversas formas primeiro é muito difícil a gente avaliar isso agora no momento da implementação eu tenho lido sobre o que está saindo sobre isso e eu tenho pensado muito um sobre a questão do uso da conexão satelital que me parece que essa conexão que está sendo oferecida para os municípios em convênio é a conexão da banda K do satélite de geostacionário que tem uma discussão aí que rende um bar sobre a questão da venda de um espaço desse satélite e a forma como o governo quer utilizar ou administrar esse aspecto isso é um eixo da discussão mas aí como você emendou um eixo de conexão de escolas públicas se me permite fazer um outro merchan que é uma saída fácil para mim que é o seguinte você tinha que ter uma pesquisa só sobre escolas que é aquela pesquisa de educação ali e ali a gente consegue avaliar a infraestrutura de acesso ao computador e internet nas escolas e o que é bastante interessante é que essa pesquisa já é feita desde 2010 todo ano e a conclusão que a gente consegue chegar olhando assim de grosso modo aquela centena de indicadores que tem lá eu nem me pretendo fazer uma análise aprofundada mas a grosso modo você percebe que chega uma internet na escola mas essa internet que chega na escola ela é utilizada por fins administrativos não necessariamente a conexão chega na escola pode ser utilizada pelos alunos então tem uma wi-fi tem uma velocidade que não é muito boa mas está lá quebra um galho só que os alunos não podem utilizar e os alunos não podem utilizar mas eles têm um celular o professor também tem um celular e eles não podem utilizar o celular em sala de aula tem estado até que proíbe o celular em sala de aula então a questão de tecnologia em escolas vai para além da questão de infraestrutura e envolve diversos aspectos da relação professor-aluno e do cotidiano de ensino-aprendizagem aprendi essas palavras vendo a fala dos pedagogos mas eu mesmo não me sinto confortável em falar sobre isso e acho que é muito cedo a gente tem que avaliar com muito cuidado o que está acontecendo nesse programa do Internet para Todos primeiro está gravando? está gravando é ano de eleição ano de eleição enfim sim isso diz muito e levar o wi-fi levar a conexão cara pensa que para um município pequeno uma iniciativa dessa chama muita atenção é isso que eu queria dizer alguma outra pergunta? qual é o seu nome? meu nome é Marcela boa noite eu queria assim perguntar acho que pode ser para vocês dois porque considerando que o crescimento do uso da internet pelo celular como que é o acesso dessa informação dos sites governamentais esses portais pelo uso do celular porque pelo uso pelo computador a gente sabe que é difícil de achar muita coisa eu não sei como os outros países que você mostrou mas imagino que pelo celular seja mais difícil ainda e isso vai criando barreiras igual população urbana população as classes da IE que usam muito pelo celular isso vai ser muito limitado para eles não é porque eu estou pensando já ia anotar aqui porque assim é uma super ideia que você está indiretamente dando quando a gente for mensurar como que é o website a gente tem que começar a fazer essa mensuração por navegador web e pelo celular para ver se o site é responsivo que é o que você está perguntando se tem versão mobile se é responsivo é quando tem uma versão mobile que não desconfigura que você não tem que ficar arrastando aquela coisa horrível que se de fato ele tem uma versão que você navega de uma forma tranquila pelo celular então essa é uma super variável para a gente né tipo assim obrigado me parece que o resultado que você vai encontrar a gente já tem uma noção acho que qualquer atividade mais complexa vai requerer um teclado um mouse infelizmente ainda e tem isso ainda que as informações a gente já tem a gente mensurou muito informações que é algo que às vezes são simples consultas você entra lá e às vezes vê uma execução orçamentária ou um plano de política pública como que ele está exposto ou não se a gente for para os outros níveis do e-governance né que aí é serviços e participação aí complexifica ainda mais o uso que não existe tanta abertura para isso num navegador web e se existir como que esse uso será no usuário mobile porque para ser caracterizado um serviço é igual como eu comentei tem que haver uma transação de fato ali de você ou emitir algo ou você pagar algo pagar uma fatura e tal que é caracterizado um serviço tudo isso pelo celular é bem dificultado tanto do ponto de vista de tecnologia para desenvolver aquilo para ser feito pelo celular quanto para o usuário mesmo que você falou né que às vezes a pessoa que usa pelo celular e que não tem um navegador web em casa é que a gente volta naquela questão da escolha você usa o celular às vezes porque você escolhe porque para aquela atividade para você está ok mas quando eu quero ver um filme por exemplo eu prefiro ver na televisão smart ou ver na minha tela do computador então se você tiver a escolha se tiver um computador em casa que ah quero emitir uma fatura quero participar dessa votação que agora o governo está oferecendo no mundo ideal o governo vai oferecer serviço vai oferecer mecanismo de participação no site né você deve ter uma suspirada no mundo ideal ela tipo assim no mundo ideal que isso exista nós que somos que temos a escolha de usar no celular ou no computador isso vai estar acessível às nossas mãos ah vou lá no computador porque eu quero emitir um serviço eu quero pagar alguma coisa ou eu quero fazer qualquer tipo de ação com o governo beleza se eu quero participar de uma enquete se eu quero votar num orçamento participativo ou se eu quero fazer alguma forma de participação também nas decisões do governo eu vou lá para o meu navegador web que eu vejo maior eu vejo um mapa eu voto aqui ou eu coloco que aqui tem determinada coisa e etc agora pelo celular isso é bem mais difícil né também de fato eu concordo com você que no fim das contas eu acho que eu concordo com você que isso é um limitador e que é algo que do ponto de vista de pesquisa a gente precisa começar a observar e realçar não que a gente vá ser sempre ouvido né porque a gente está aí falando fazendo pesquisa e elucidando várias coisas o CETIC está aí fazendo todas essas abordagens de todos os sentidos para cada coisa que vocês perguntarem o Insta tem uma pesquisa tá a gente tem outra pergunta falando nisso por favor não não mais ninguém só um minutinho mais ninguém você comentou das duas pesquisas do CETIC e do IBGE é uma pergunta bem tranquila eu queria saber se existe alguma relação de comunicação de metodologia de pesquisa de unificação de alguma discussão entre o IBGE e o NIC porque me parece que enquanto o IBGE tem um espaço amostral muito maior o NIC tem uma qualidade muito maior e me parece meio estranho sendo que poderia ter uma amplificação maior do IBGE em relação à comunicação e tudo mais enfim existe algum diálogo entre vocês e o pessoal do IBGE porque parece uma divisão de esforço de certa forma tá também é uma pergunta bem complexa a resposta fácil é que sim os processos de pesquisa não está na apresentação mas a gente tem um processo de pesquisa em que na etapa de planejamento metodológico amostral de questionário e na etapa de análise dos resultados que são a primeira e a quarta etapa dentro de um macro processo de pesquisa a gente cria um evento chamado reunião de especialistas faz parte do nosso jeito de fazer pesquisa desde que eu entrei no CETIC já era assim então a reunião de especialistas é um momento em que você envolve a comunidade de usuários ou a comunidade de gestores governamentais IBGE terceiro setor setor privado envolve esse pessoal pra planejar acordar sobre acordar sobre o que vai ser o objetivo da pesquisa sobre a metodologia fazer as críticas necessárias e avaliar os resultados no final então esse é o momento de porosidade que o CETIC tem em relação ao seu usuário ao seu processo de pesquisa por outro lado o IBGE por ser um instituto oficial de estatística a porosidade dele é muito menor você tem agora por exemplo as consultas para o censo de 2020 só que ainda assim pela primeira vez o IBGE fez um processo de consulta pública aliás está no ar a consulta pública para o censo de 2020 você pode entrar lá e meter o pau no critério de cor e raça por exemplo que eu acho uma porcaria você pode ir lá e fazer a sua contribuição só que é muito diferente a maneira como essas duas organizações bom, primeiro pelo tamanho que elas têm e pelo papel que elas têm no IBGE por ser o instituto oficial de estatística ele é o coordenador do sistema nacional de informações então todo mundo que coleta dado deve algum tipo de informação ao IBGE o NIC o CETIC por não ser parte dessa estrutura governamental você pode fazer coisas de uma forma mais que permite uma participação um pouco maior até por ser uma organização que vem de um modelo multissetorial isso está imbuído no processo então essa visão de ter um modelo multissetorial ela já faz parte do processo por default e os institutos oficiais de estatística já tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com isso então a resposta fácil é sim o IBGE participa das nossas reuniões a resposta mais complexa é os indicadores de TIC que o IBGE está medindo na PNAD são feitos em convênio com o próprio Ministério de Comunicações Ciência, Tecnologia e Inovação então quem está controlando a pauta do que ser medido e quem está na fronteira da discussão dos conceitos a serem adotados é o próprio Ministério uma outra forma de responder isso é quem está presente nos fóruns naqueles referências metodológicas internacionais brigando para mudar os conceitos não é o IBGE somos nós que estamos lá indo lá conversando com o pessoal falando olha esse conceito não é bom esse conceito o seu conceito de mandalaga é muito ruim porque ela diz disso ou você tem que medir dispositivo de internet porque ela diz disso então a gente tem uma presença muito forte naquele tipo de fórum que o IBGE por exemplo não tem e aí tem várias questões que a gente poderia discutir se isso é correto ou não se isso é o ideal ou não mas foi a segunda forma que eu vi para responder a sua pergunta fora isso eu conheço o pessoal que trabalha na PNAD com isso e existe uma troca assim entre os institutos mas a ideia que você lançou por último e aí eu encerro é sobre multiplicação de esforços eu acho que é importante você ainda ter dois levantamentos tão distintos e com características tão distintas em paralelo primeiro porque o IBGE permite como eu disse um espalhamento amostral que a TIC domicílio nem sonha em ter que são leituras extremamente focadas em municípios e UEFs que você consegue por ali e com a vantagem de como no mesmo questionário você está medindo rendimento e ocupação que é uma herança da PME e que é o principal foco da PNAD você consegue fazer avaliações como por exemplo saber diferenciar estudantes escola pública e escola privada a minha amostra não dá conta disso mas a PNAD dá e você consegue saber o setor de atuação do usuário de internet então você tem como mostrar usuários de internet por setor de atuação na economia isso é muito legal eu nem sonho em ter acesso a isso por outro lado o espaço de questionário que eu tenho é um espaço de questionário só para a temática de tecnologia então eu posso trabalhar temas como comércio eletrônico governo eletrônico atividades pessoas com deficiência agora tem aqui desonline enrolando dentro da TIC domicílios ao mesmo tempo a gente consegue fazer muita coisa o IBGL ele não tem espaço para dar conta de tudo isso então bom tem um terceiro argumento ainda que é uma é como disse o colega ali chapa branca vai digamos e esse é um é um dado que é financiado extremamente somente pela venda de domínios ponto BR então é é totalmente independente em relação a pesquisa que é feita por um por um órgão do estado e aí eu coloquei pelo menos três argumentos só para justificar o budget que eu recebo para fazer de domicílio entendeu não é por outro motivo mas eu não sei se eu te respondi o suficiente tá que aí não está gravando gente mais alguma pergunta bom agradeço a todos por terem vindo aí participado das discussões agradeço ao Winston ao apoio do CETIC muito obrigada por ter vindo apresentar nós temos como o Winston disse alguns materiais que vieram foram gentilmente encaminhados alguns ficaram no correio alguns ficaram no correio mas tem a TIC Domicílio 2016 Kids Online é TIC Educação acho que também está aí é também temos a café se a gente quiser alongar aí a conversa trocar uma ideia muito obrigada Yara também pela sua exposição e a gente volta com uma parceria com o CEP no próximo mês que é o meu dia se o café chat é um evento mensal nosso tema no dia 12 de abril vai ser internet e eleições que é outro enxame de abelhas que vamos enfrentar em 2018 então estão todos convidados e também convidados a curtir lá as nossas redes sociais do Iris para ficar por conta por dentro de tudo isso tudo bem? Aplausos Aplausos Aplausos